Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim te ensinar, tá, uma coce pra você atrair cliente e dinheiro, certo? Então, vamos lá, tenho certeza que você precisa de dinheiro, principalmente você que trabalha com cliente e depende de cliente pra poder chegar o seu dinheiro, tá certo? Sou a Yane Fai Fariké do Templo de Mocinho Pelebuibon, tá? Então, a Yavá vai ensinar uma coce, certo? Que, na verdade, se parece uma poção, tá? Mas é uma coce muito bom, só basta você ter fé e ter a coragem de fazer, pois é. Vamos ao conteúdo, então, você vai precisar de um vidro com tampa, certo? Um vidro com tampa, eu tô mostrando esse, porém, não precisa ser desse que você tenha que ter, certo? Pode ser um vidro que você tenha na sua casa que tenha tampa, ok? Você vai precisar do perfume que você usa, certo? Porém, também não precisa, se você não quiser, ser o perfume que você use. Mas, você pode estar comprando uma loção, tá? Uma lavanda, por exemplo, e está colocando. E você vai precisar de uma lagartixa que anda na parede, pois é, né? Muitos dizem que eu tenho cara de bruxa, eu não acho. Vocês acham que eu tenho cara de bruxa? Não tenho, eu tô aqui só apenas passando conhecimento. Vamos lá, como preparar? Você vai pegar o seu vidro, vai pegar a lagartixa que anda na parede, vai colocar ela dentro do vidro, pois é. Colocou ela dentro do vidro, você vai colocar o seu perfume, certo? Você vai colocar o seu perfume que você usa, ou você vai comprar uma lavanda, né? E vai colocar dentro, certo? Simplesmente, você vai tampar, ela vai estar viva, ela vai morrer dentro do vidro, tá? E depois de cinco a seis dias, tá? Você pode começar a usar o seu acossé, certo? Como usar o acossé? Você vai usar ele como perfume. Ninguém precisa saber que o seu perfume tem uma lagartixa dentro, né? Concorda? Ninguém precisa saber que o seu perfume é um acossé, é uma magia, não é verdade? Então, você vai pegar e depois de cinco, seis dias, né? Dela ali bem apuradinha, você vai começar a usar o seu perfume normal, tá? Isso o tempo que você quiser, o dia todo, amanheceu, tomou seu banho, se perfuma toda, pede seus clientes, pede que chegue cliente pra trazer o seu dinheiro, e você faça suas vendas, você consiga, seja você que tenha qualquer tipo de cliente, né? Então, que você dependa deles, então faz o teu acossé e faz do teu perfume a medicina, o acossé. Ninguém precisa saber, ó, só a gente aqui. Ninguém precisa saber, você não precisa espalhar, tô usando uma poção, que a Yanni Fai Fariquet ensinou lá no canal do YouTube. Não precisa, né? Então, eu saio cheirosíssima, né? Ninguém sabe que eu só uso poção. Então, você pode usar também, tá certo? Então, vamos lá, ó, já sabe. O vidro com tampa... Caiu a tampa do vidro, mas não tem problema. O seu perfume que você usa ou a lavanda e a lagartixa de parede, tá certo? Colocou a lagartixa aqui dentro, viva, você vai tampar, vai tampar, vai colocar o seu perfume ou a lavanda, ou o que você preferir, né? O que você ache cheiroso, lógico. Vai colocar aqui dentro e vai tampar, tá? E vai usar no seu dia a dia para atrair clientes pra você. Espero ter ajudado, compartilha muito, deixa o teu joinha e vamos embora. Muito acé, muito irê, tá? E que Oxum e Amin te protejam hoje e sempre. Ireu!